Música Em se tratando do pleito de 2014, pelo menos um líder político estará em situação bem diferente Dá vivida por ele há quatro anos O prefeito da cidade de Natal, Carlos Eduardo, presidente estadual do PDT Hoje se coloca para o pleito de 2014, primeiro como uma liderança política E tem muito poder de fogo para o pleito de 2014, por um motivo simples É o prefeito do principal colégio eleitoral do Rio Grande do Norte Há quatro anos, o então candidato, Carlos Eduardo, estava em um pequenino PDT Sem poder, sem mandato e tentando visibilidade para se projetar a novamente buscar a prefeitura de Natal Dois anos depois A campanha realizada em 2010, onde Carlos Eduardo foi candidato a governador Apenas projetou o então candidato ex-prefeito de Natal para o Rio Grande do Norte Desta vez não Em 2014, Carlos Eduardo não é mais ex-prefeito Nem é mais candidato do pequenino PDT Esse mesmo PDT tem o prefeito da cidade de Natal, que é Carlos Eduardo Mas esses fatores por si só não habilitam o gestor da capital Potiguar a buscar uma candidatura a governador do estado O nome dele, em algumas rodas, vem sendo citado como pré-candidato a governador Mas o caminho para o executivo estadual do Rio Grande do Norte é bem mais longo e delicado para um candidato O recém-impossado Carlos Eduardo, com apenas nove meses de gestão na prefeitura de Natal Ainda não se habilitou ao pleito de 2014, a buscar um novo cargo e aí de governador do estado O motivo é simples A cidade de Natal permanece com diversos problemas de gestões passadas A saúde ainda não conseguiu mostrar uma nova cara Os buracos, esses, permanecem O trânsito na capital Potiguar ainda não teve uma mudança significativa E exatamente por ainda não mostrar grandes obras nos principais gargalos da cidade É que o prefeito da capital Potiguar, Carlos Eduardo, não se porta nem se posta como um pré-candidato a governador Afora isso, as obras de mobilidade tão faladas, tão divulgadas para a Copa do Mundo de 2014 Obras essas que o próprio prefeito Carlos Eduardo já divulgou que retomaria Elas ainda, de fato, não saíram do papel Por todas essas sinuosidades e essa situação posta O nome do prefeito da cidade pode até ser ventilado para candidato a governador Mas, neste momento, com os problemas permanecendo E a situação real vivida hoje pelo natalense Carlos Eduardo, na prática Ainda que esteja gerindo o principal município do Rio Grande do Norte Ainda não se habilitou para disputar o pleito de 2014 Ainda que esteja gerindo o pleito de 2014